Chega ao local desta coletiva o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, General Antônio Hamilton Martins Mourão. Ele está acompanhado do almirante de esquadra Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa e do General de Exército Sérgio da Costa Negraes, comandante militar do Norte. Vamos dar início à coletiva com a primeira participação. TV Vale do Xigú, do SBT, de Newton. A pergunta dele é sobre redução do desmatamento. A minha pergunta está relacionada à fala do presidente Jair Bolsonaro em abril, quando ele teria prometido zerar o desmatamento até 2030. Diante dessa informação, eu queria saber se o Conselho Nacional da Amazônia Legal fez algum tipo de levantamento que pudesse subsidiar o presidente nessa fala. Bom dia. Muito obrigado pela pergunta, Denilton. Vamos lembrar o seguinte. Dentro das obrigações nacionalmente determinadas que o Brasil assumiu no Acordo de Paris, elas são três. Uma é reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em 37% em relação ao ano de 2005 até 2025. A outra é reduzir 43% até 2030. E a terceira é acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Então, hoje, o desmatamento ilegal é em torno de 70% do desmatamento que ocorre na Amazônia. Então, se nós estamos aí com a faixa de 8 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, sendo desmatado em torno de 5.600 é o desmatamento ilegal. Então, nós temos agora um período aí de nove anos para ir zerando isso aí. E como fazer? Então, é uma série de medidas. Não é única e exclusivamente a questão da repressão, da ação das ações das agências de fiscalização. Esse é um ramo do problema. Mas, nós temos que trabalhar na questão da regularização fundiária. Você sabe que aqui no Pará existem, vou botar aqui para ti, eu acho que 90% das propriedades de terra não têm ainda titulação de terra, principalmente pequenos proprietários. Temos também que, nas discussões com a comunidade internacional, acertarmos o problema do pagamento por serviços ambientais. Então, uma vez que nós vamos preservar uma parcela significativa do território brasileiro para cooperar com o restante do mundo na questão de evitar o aumento excessivo da temperatura, é importante que esse mundo industrializado, que foi o grande causador dessas mudanças, pague por o nosso proprietário manter a sua propriedade intacta. Então, é outro aspecto. E o terceiro aspecto é nós definitivamente conseguimos ingressar num novo modelo de desenvolvimento econômico para a região amazônica, usando os produtos da biodiversidade e naquilo que se convencionou chamar de bioeconomia. Para isso, nós precisamos mapear as cadeias de valor, nós temos hoje cadeias de valor mapeadas como a do açaí, do cacau, da piscicultura e outras plantas da floresta amazônica. Precisamos melhorar a infraestrutura logística, principalmente as localidades do interior, com pequenos portos, que estejam realmente dignos desse nome, de modo que o morador possa levar a sua produção até aquele porto e embarcar na embarcação que vai passar para conduzir isso para a empresa que explora essa questão. financiamento, tem que haver financiamento para que isso ocorra e, obviamente, é importante que as empresas que trabalham com esse ramo da economia, eles não venham aqui para a Amazônia para a Amazônia, que é única e exclusivamente para pegar o produto bruto e processá-lo no centro-sul do país. Ele colocar a indústria aqui também, que isso gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida da nossa população. Então, essas são as ações que o Conselho Nacional da Amazônia Legal vem buscando fazer no sentido de cumprir a nossa obrigação nacionalmente determinada de chegar a 2030 tendo zerado o desmatamento ilegal. Hoje, o que eu posso dizer é que o nosso maior problema no desmatamento ilegal está ligado às terras públicas. Nós temos hoje ainda 500 mil quilômetros quadrados na Amazônia de terra que não é nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem está distribuída para o ente privado. E, obviamente, ela é sujeita à invasão. E, a partir daí, o peso do Estado tem que se fazer sentir para evitar que a ilegalidade ocorra. Está bem, Nerildo? Seguimos com a pergunta do Wilson, do Portal A Porta do Xingu, e a sua pergunta é sobre possíveis mudanças ou inovações no planejamento da Operação Samaúma. O que o senhor tem observado durante essa viagem que o senhor tem feito aqui, o senhor avalia alguma mudança ou inovação no planejamento da Operação Samaúma ou ações futuras do Conselho da Amazônia? Obrigado aí, Wilson. Eu vou passar aqui para o Milhante Petróleo, do Ministério da Defesa, e depois para o General Negraes, do Comando Conjunto Norte, que são os braços operacionais, isso aí, para eles elaborarem melhor essa resposta. Bom, bom dia, Wilson. Agradeço a sua pergunta. Gostaria de esclarecer ao senhor e a todos que o Ministério da Defesa, ele vem trabalhando na realidade, nessa contribuição para o combate, já há algum tempo. E agora, nós esperamos, nós estamos aqui tratando ou atendendo a um decreto presidencial de uma operação de garantia de retaliação até o final de agosto. Contudo, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente, ele já vem trabalhando há mais de um ano no plano Amazônia 2021-2022. Então, o que o Ministério da Defesa espera é que no final de agosto, com o término do decreto, a gente continue a contribuir com as agências responsáveis diretamente ao tema. Nós, quando eu digo, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, na condução ou na execução desse plano, que se chama Plano Amazônia 2021-2022, continuando as atividades que, ora, estão sendo realizadas. Bom dia. Sobre a pergunta, no âmbito do comando conjunto e das operações e interagências, os resultados têm sido expressivos. Dessa forma, nós acreditamos que a forma de atuar tem sido exitosa e nós só temos a perfeiçoar pequenos pontos quando for necessário. Mas nós acreditamos que essa integração tem sido cada vez melhor e obtido cada vez melhores resultados, como tem sido anunciado, esses índices que estão baixando progressivamente. Seguimos com a EBC, jornalista Molinari, ele fará sua pergunta relacionada à ousadia dos infratores com relação à atuação dos órgãos de fiscalização neste período da Operação Samanã. A pergunta para o general Negraes é sobre a importância do Exército e das Forças Armadas amparando fiscais do ICMB e do IBAMA. Quando eles entram na selva, eles estariam sem o apoio das Forças Armadas, estariam totalmente desprotegidos, porque os ilícitos dos infratores contrataram, atiram e tal, já conversaram isso muito comigo, os fiscais do IBAMA e do ICMB. Essa é a importância das Forças Armadas e se isso pode continuar em outras operações ou em outras fiscalizações que for detectar ilícitos ambientais. Essa proteção a mais que eles têm quando vocês estão próximos, além da logística, além dos equipamentos. Bom dia. A nossa concepção de emprego dá conta da facilitação para que agências possam trabalhar segundo as suas vocações e atribuições. Então, o Comando Conjunto Norte, ele trata de reunir aqueles meios, aquelas condições favoráveis para que as agências que têm as respectivas atribuições possam trabalhar. Além disso, nós também podemos fazer, logicamente, o que é próprio do Exército, que é a nossa expertise. a gente pode dar a proteção aproximada, fazer bloqueios de vias de circulação, para aumentar ainda o poder dissuasório dessa operação. A gente tem ouvido alguns ambientalistas, alguns que se mostram contra a forma como a Operação Samaoma e outras parecidas, praticam esse combate dentro da Amazônia. Dizem que o caminho não seria esse. Eu queria que o senhor, enquanto cabeça da operação responsável pela operação, ao longo de quase dois meses, se possível nos apontassem aqui elementos ou números que pudessem corroborar os resultados positivos, se eles podem ser vistos nesse período de operação. Positivo, Romulo. Obrigado. Essa questão, né, do impacto da operação, volta e meia a gente vê algumas publicações na imprensa, né, de pessoas que criticam essa condição da operação. O que tem que ficar claro é o seguinte, as Forças Armadas estão sendo empregadas porque as nossas agências ambientais estão com os efetivos reduzidos, né, e recursos reduzidos também. A questão orçamentária que o governo vive, né, não só o nosso governo, como o governo anterior e o próximo também, assim, viverá, né, coloca hoje que praticamente de cada cem reais que se arrecada no Brasil, noventa e seis reais estão empregados em despesas obrigatórias, sobrando então quatro para gerenciar a máquina do governo e, obviamente, atividade dessa natureza. Então, não é uma coisa simples, é um dilema de toda a questão econômica e por isso que a gente necessita, então, juntar todos os meios do Estado brasileiro para obter resultados expressivos, principalmente quando você observa, e aí muito ligado à pergunta anterior do Molinari, né, que os infratores, eles estão desrespeitando a lei totalmente, né. Eles invadem a terra indígena, eles invadem a unidade de conservação, eles invadem as terras públicas, aquele que é um proprietário privado, ele avança além dos 20% que ele pode explorar, e aí a necessidade de haver, então, operações dessa natureza no sentido da gente fazer com que o braço da lei, né, alcance esses infratores. Sempre lembrando que um dos pilares da civilização ocidental na qual o nosso país está inserido é o Estado de Direito, e o Estado de Direito é o primário da lei, a lei tem que valer para todo mundo. Em relação a números, eu vou passar aqui para o general Negraes, né, para, que é o comandante do Comando Conjunto Norte, e ele apresente alguns dados, né, que já nos foram transmitidos, e eu quero lembrar o seguinte, que o trabalho principal, ou seja, trabalho de atuações, embargo, né, ele é feito pelas agências, pela FUNAI, pelo IBAMA, pelo ICM-1000, com o apoio logístico de segurança que é proporcionado pelas Forças Armadas, ou seja, é um trabalho, o que a gente chama de uma operação interagência, é um trabalho conjunto, né, eu deixo claro, né, até falei isso ontem lá em Novo Progresso, que não tem ator principal nesse filme, o ator principal é o Estado brasileiro, né, agindo, né, com todos os meios que ele tem à disposição. Em relação aos números, eu vou fazer uma síntese, que indica, assim, os resultados que nós temos a alcançar. Então, nós iniciamos as operações dia 28 de junho, e depois de 22 dias, nós tínhamos alguma medição já, é, então, e deu conta do seguinte, nós tínhamos uma meta para julho de reduzir em 10% em relação a julho do ano passado, de 2020, e essa medição deu conta de uma redução de 30%, o que indica, mais uma vez, o resultado expressivo, né, que deve se confirmar também, agora, no final de agosto, deve ser, agora, feitas as medições, a gente vai ter, até o final de agosto, eu acredito, o resultado ainda melhor. Seguimos com a TV Liberal, Cristiana Prado. A Cristiane vai fazer a sua pergunta em relação ao município de Altamira, que é hoje o líder dos índices de criminalidade ambiental. Bom dia, vice-presidente, bom dia a todos. A minha pergunta é direcionada a esse título, que o município de Altamira tem recebido há bastante tempo como um dos maiores desmatadores do Brasil, o que é possível fazer nesse contexto da operação Samaúma para mudar esse título, para conseguir resultados melhores e até melhorar esse aspecto ambiental para que o município não fique do outro lado dessa forma? Muito bom, Cristiane, obrigado aí pela tua pergunta. Primeira coisa que a gente tem que olhar, e eu faço questão de, em todos os fóruns que eu compareço, mostrar a realidade do município de Altamira. Altamira é o maior município do Brasil, ele tem 160 mil quilômetros quadrados. Ele é maior que Portugal, e é quase a metade da Alemanha. Então, quando você coloca para a comunidade internacional esse tamanho, é tomar regalo ao olho, né? Então, tu imagina, o prefeito que está aqui, como é que ele chega lá no Caximbo? O Caximbo faz parte do município de Altamira. Está a uma hora de voo daqui, né? Então, é um troço complicadíssimo. Então, esse é um dado do problema que nós temos. Se vocês olharem, nós herdamos uma distribuição espacial no Brasil, que não é fácil dos governos estaduais e municipais lidarem com isso. Se vocês somarem a área do Pará com o Amazonas, dá um quarto do território brasileiro. Outra comparação. A área continental dos Estados Unidos da América, né? Então, tira lá o Alasca, o Havaí, né? Ela é praticamente do mesmo tamanho do Brasil. Lá eles têm 48 estados, aqui nós temos 26. Então, é um dado do problema. Altamira reúne terra indígena, reúne área de conservação, reúne ainda terras públicas que não estão adjudicadas. Então, consequentemente, nós temos que trabalhar naqueles três níveis aqui. O nível da repressão, o nível da busca do pagamento pelos serviços ambientais para que os proprietários de terra ou os próprios indígenas, né? Que são os donos da sua terra, né? Tenham condições de subsistir, né? E a questão do desenvolvimento econômico. O município hoje, ele é muito dependente do quê? Do extrativismo. Qual é os grandes produtos aqui? A extração de minérios, né? Notadamente o ouro, a citerita, né? A questão da exploração da madeira, sem número aí de madeireiras e serrarias que você tem aqui. E uma pecuária extensiva. Que é outra coisa que nós temos que lidar. E aí, entra a questão da regularização fundiária, para que a pessoa tenha o título da terra. De posse do título da terra, ela pode obter financiamento no banco. E assistência técnica rural. Em outras regiões do país, em uma hectare de terra, você cria entre 10 e 12 cabeças de gado. Aqui no Pará é menos de uma. Ontem eu tive a oportunidade de voar aí, por toda essa extensão da BR-163, de helicóptero, que dá para você, então, observar bem. E você via as propriedades com pequenos grupos de cabeça de gado, né? Propriedades que poderiam ter muito mais. Então, nós vamos ter que investir nesses três, nesse tripé, para que a gente consiga com que a Altamira entre dentro dos parâmetros da legislação. Tá bem? Segue mais uma pergunta da EBC, do Molinari. Ele quer saber sobre a Companhia Ambiental da Força Nacional. O general, então, tem visto sobre a criação da Companhia Ambiental da Força Nacional, e como ela vai ajudar o Exército nas futuras operações que foram realmente criadas. Bem, Molinari. Bem, na realidade, a Força Nacional hoje, ela já possui uma companhia de operações ambientais. É um efetivo reduzido. É algo complicado, porque a Força Nacional, ela é composta por policiais militares dos Estados, que são convocados pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela tem um comando centralizado, mas é um troço difícil. Ontem mesmo eu encontrei o efetivo que estava lá em Novo Progresso, que é só é do Tocantins. Então, é um policial militar do Tocantins que veio operar aqui no Pará. Então, existem alguns problemas de ordem jurídica, e os próprios Estados têm dificuldades, as polícias militares estaduais têm carência de efetivo, e eles não podem estar cedendo a toda hora. Então, realmente, essa criação, o aumento do efetivo de uma Força Ambiental, eu acho complicado. A minha visão é IBAMA e ICMBio aumentarem os seus efetivos, e eles, consequentemente, terem a capacidade operacional, até porque eles têm o diploma legal para atuarem. E aí, eu até comentei com os companheiros do IBAMA e ICMBio, se nós vamos abrir um concurso, esse concurso tem que deixar muito claro, que o camarada que entrar, ele vai passar 10 anos na Amazônia. Ele não vai entrar, vir aqui, passar 2 anos, e depois ele... e depois ele vai tomar conta de tartaruga no nosso litoral. Então, o cara tem que dar o sangue dele aqui na Amazônia, enfiado aí no meio da selva, em bases, de modo que a gente consiga, então, ter, vamos dizer assim, uma fiscalização mais eficiente e eficaz. Bem? Seguimos com a última pergunta da coletiva de hoje, da TV Liberal, Cristiana de Prado. A pergunta da Cristiana é sobre possível criação da GRO de incêndios e queimadas. General, gostaria de perguntar, fazer uma pergunta específica, considerando esse contexto agora, que é o período mais seco do ano, que é o verão amazônico, que favorece a disseminação das queimadas, dos incêndios criminosos, dessas práticas irregulares. Há previsão de alguma publicação de uma GRO para o combate aos incêndios florestais, às queimadas? O senhor pode observar, durante o seu sobrevouro, focos nessa região? Passar primeiro aqui para o Almirante Petrônico. Bom, que se eu agradeço, eu vou tentar explicar de novo. Mas hoje nós estamos executando uma operação em Samaúma sobre o guarda-chuva de um decreto de GRO, que termina no dia 31 de agosto. A nossa ideia, o que o Ministério da Defesa espera, é que a gente possa, juntamente com o Ministério da Justiça, que aí eu estou falando, em relação específica, a FUNAI, a Força Nacional de Segurança, e o Ministério do Meio Ambiente, o CNBio e IBAMA, o Ministério da Defesa possa continuar em cooperação com esses outros dois ministérios, no atendimento ao Plano Amazônia 2021-2022. Acho que vocês precisam conhecer um pouquinho mais esse plano. É um plano muito bem feito, a várias mãos, capitaneado, como eu falei, pelo Kinal, onde é um plano estratégico, onde ali tem ações efetivas de continuar combatendo o desmatamento, e agora, especialmente, no início, agora, a partir de setembro e diante, a gente passa a se preocupar com queimadas também. Então, eu não sei se eu fui claro para você, mas, a princípio, o Ministério da Defesa não espera que tenha outro decreto de GRO, mas sim a execução do Plano Amazônia 2021-2022. Mas, dentro da mesma concepção, Forças Armadas contribuindo com o apoio logístico ou até de segurança, se for o caso, às agências, basicamente, IBAMA e ICMBio do FUNAR, principalmente aqui nessa região. Bom, nesse aspecto aí, Cristiane, o Previo Fogo, que é subordinador IBAMA, ele contratou já 6 mil brigadistas que vão operar no combate aos incêndios. É óbvio que eles precisam de apoio logístico, então, é isso que o governante Petroni coloca, que a Força Armada pode prestar esse apoio logístico para que essa turma chegue no terreno. E, realmente, ontem, no sobrevoo que eu fiz na região de Novo Progresso, eu vi alguns focos de incêndio que me preocuparam. Tá bom? Coletiva está encerrada. Eu agradeço aí a imprensa aqui da região de Altamira, do nosso querido Estado do Pará, pelas perguntas que foram realizadas. É importante que mantenha esse contato aqui com o Comando Conjunto Norte, com as nossas agências, para divulgarem aquilo que está sendo realizado. e também, né, aquela ação de comunicação que é importante em cima da população, para que se cada um fizer a sua parte, nós teremos, vamos dizer assim, resultados bem melhores. Muito obrigado. Saúde e força aí para todos.